Láutas ecoam, favores que troam Pra receber Cunhamboranga, guerreira tribal Traz a pintura no corpo de índia Adorno de pena, morena Traz a bravura no sangue, amazona Mulher brasileira Teu calor acende o sol Tua pele transpira, amor Faz a bato, cada ser tribo, bate o tambor A nação garantido te exalta Tua raça tem sangue, tá baixa A rainha de toda a aldeia Calida guerreira incendeia Dança pra galera, Cunhamboranga Dança pra mãe terra, Cunhamboranga Mostra a tua dança e encanta aqueles que te chamam Apaixonar Dança pra galera, Cunhamboranga Dança pra mãe terra, Cunhamboranga Mostra a tua dança e encanta aqueles que te chamam Apaixonar Disparar Disparar tua flecha de amor e paixão e cravar No coração Vai tocar o tambor Vai vibrar maracá Vai dançar com as tribos Vai fazer o meu povo balançar Vai tocar o tambor Vai vibrar maracá Vai dançar com as tribos Vai dançar com as tribos Vai fazer o meu povo balançar Traz a pintura no corpo de índia Torno de pena Morena Traz a bravura no sangue, Amazona Mulher brasileira Teu calor acende o sol Tua pele transpira Amor Vai sabato, cada ser tribo Bate o tambor A nação garantido te exalta Tua raça tem sangue na baixar A rainha de toda a aldeia Calida guerreira e sequeia Dança pra galera, Cunhamboranga Dança pra mãe terra, Cunhamboranga Mostra a tua dança e encanta aqueles que te chamam Apaixonar Dança pra galera, Cunhamboranga Dança pra mãe terra, Cunhamboranga Mostra a tua dança e encanta aqueles que te chamam Apaixonar Despara a tua flecha de amor e paixão e crava No coração Vai tocar o tambor Vai vibrar maracá Vai dançar com as tribos Vai fazer o meu povo balançar Vai tocar o tambor Vai vibrar maracá Vai dançar com as tribos Vai Hand-sevolta o tambor vai cinema Chega, 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 chega